Fecha os olhos pra não ver passar o tempo, sinto falta de você Anjo com o amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem, que eu conto os dias conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando, te querendo, te amando Meu coração quer te encontrar Então vem, que nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Que eu conto os dias Quanto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Sem você Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem, vem, vem Vem Com seus olhos Pra não ver passar o tempo